Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e que bom estarmos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Dia 14 de abril, eu quero meditar com você o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação Meu irmão e minha irmã, esta palavra pode mudar a sua vida, e eu gostaria muito de pedir ao Espírito Santo que Ele lhe fale ao coração hoje. A primeira coisa que você precisa entender, é que Deus amou tanto o mundo. Amou tanto, a palavra de Deus usa esse termo, amou tanto, não amou pouco, amou muito, amou muito. Deus amou tanto o mundo, que fez o que? Deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer. Então, para que Deus mandou o seu Filho? Para que o ser humano não morresse. Para que o ser humano tivesse a vida eterna. Então, preste atenção. Deus amou você tanto, Deus amou o mundo tanto, que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz para você, para salvar você dos seus pecados, e dar a você vida eterna. Então, a primeira coisa que você precisa entender, Jesus não veio ao mundo para condenar você, mas Jesus veio ao mundo para te trazer vida eterna. E por que ele fez isso? Porque ele te ama muito. Ele me ama muito. De fato, e a Bíblia diz, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Gente, que isso fique claro. Jesus não veio ao mundo para condenar o ser humano ao inferno. Jesus não quer ver você no inferno. Jesus não veio para condenar este mundo. Jesus não morreu numa cruz para colocar as pessoas no inferno. Jesus não veio para este mundo para trazer condenação às pessoas. Pelo contrário, para que Jesus veio? Para que o mundo seja salvo. Para que Jesus morreu numa cruz por você? Para que você seja salvo. Jesus não veio para condenar o ser humano ao inferno. Isso precisa ficar claro. Ele te ama tanto que enviou o seu Filho não para te condenar, mas para te salvar. Agora, o que que acontece? Ele morreu na cruz por você. Mas ainda precisa acontecer algo para que você seja salvo. E o que que precisa acontecer? Ele morreu na cruz por mim, mas eu preciso aceitar a salvação. Dá para entender isso? E o que que é aceitar a salvação? É crer em Jesus. E o que que é crer? A partir de agora, eu vou viver então conforme a tua palavra. Eu vou viver conforme os teus mandamentos. Porque eu creio em você. Eu creio na tua palavra. Eu creio que a tua palavra é vida eterna. Então, se teus mandamentos pedem para eu ir para cá, eu vou para cá. Porque eu creio. Então, eu estou falando, eu estou explicando o que que é crer. Porque tem gente que acha que crer é só um sentimentozinho. Ah, eu gosto de Deus. Ah, eu tenho fé. Não. Às vezes você tem um sentimento por Deus. Eu estou falando que crer é obedecer os mandamentos. Crer é observar. Para a sua palavra. Pronto. Quando você faz isso, você não é condenado. Jesus morreu numa cruz por você. Você crê nele. Ou seja, você aceitou a salvação. Portanto, não existe condenação para você. Você será salvo. Só que, quem não crê? Quem não crê já está condenado. Aquela pessoa que não quer seguir os mandamentos. Aquela pessoa que não quer seguir a palavra de Deus. Ok, você é livre para não seguir a palavra de Deus. Só que, então, você está querendo dizer que aquela salvação não serviu para você. Você não aceitou a salvação. Então, uma pessoa que não quer viver os mandamentos, uma pessoa que não quer viver a palavra, ela não quer obedecer, ela sabe o que a igreja fala, ela sabe o que a Bíblia fala, mas ela não quer obedecer. Pronto. Você já está condenado. Isso não são palavras minhas, isso são palavras de Jesus para você. Mas quem não crê já está condenado. E qual é o julgamento? Mas como assim, Frei? Como é que vocês estão julgando dessa forma? A Bíblia está dizendo. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas. Então, Jesus veio ao mundo, te ensinou o caminho do bem, te ensinou o caminho da santidade, te ensinou o caminho dos mandamentos, te mostrou a palavra, mas você não quer? Você quer continuar nas trevas? Você quer continuar fazendo pecado? Então, meu irmão, porque suas ações eram más, quem pratica o mal odeia a luz. E essa é a verdade. Muita gente ainda que anda no mau caminho, critica a igreja. Há esses mandamentos, há essa palavra, esse povo é tudo louco, esse povo é tudo fanático. Ok. Só que a Bíblia está dizendo para você que esse é o julgamento. A luz veio, Jesus veio e ensinou o caminho certo. Jesus veio e ensinou os mandamentos. Jesus veio e deixou uma palavra. Agora você não quer seguir? Então, acontece o que com você? Você está condenado. Ou você quer que seja diferente. Não tem nexo uma pessoa viver num mundão, falar assim, não, eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de Bíblia, eu não quero saber desse negócio de mandamento, mas eu quero ir para o céu. Não tem lógica. Você não quer ir para o céu. Porque se você quer viver fora da Bíblia, se você quiser viver fora da palavra, se você quiser viver fora dos mandamentos, você já se condenou. Mas a pergunta é, foi Jesus que te condenou? Não. Não, Jesus morreu numa cruz por você, para te salvar. A questão é que você não quis. Você preferiu as ações más. Você preferiu as trevas. Em nome de Jesus, eu estou convidando você a não fazer isso. Eu estou convidando você a crer em Jesus. A observar os mandamentos e observar a palavra dele. E se você fizer isso, você significa que você crê. E se você fizer isso, você será salvo. E é para isso que Jesus morreu na cruz por você, para que você fosse salvo. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.